...devilhos toaletes. Durante o voo fica permitido o uso de câmeras de vídeo, laptops, jogos eletrônicos, telefones celulares no modo film. Como medida de segurança, recomendamos manter-se ensinados enquanto permanecerem sentados. Ladies and gentlemen, acordes do Brazilian law, insisto que pervai, nantismo conforto, praticando elevatórios, videocâmeras, laptop, computadoras, Android games, and mobile phones, and flight mode can be used during the flight. For centuries, it is recommended to keep the best, fast and wide room, and see that.